Sete, é... como é o nome da academia? Esqueceu o nome de novo, esqueceu o nome, você não fala mais não. Vamos falar da Via Global, vamos! Checkpoint, eu lembrei, ia chamar. Vamos falar da Via Global! Ô Sarinha, é que a gente precisa de saúde, mamãe, a gente tá mostrando, mamãe precisa de saúde, papai precisa de saúde. A Via Global, ela te oferece saúde com o preço primeiro que você pode pagar. Segundo, não tem aquela história de idade, mamãe por idade, tem que fazer uma perícia, tem carência, tem qual participação na Via Global não, viu? Eu tô falando tudo isso antes dela falar, pra você já saber o que eu tô oferecendo pra você aqui, que é qualidade de saúde, como você pode pagar, e nesse telefone aqui, né, Sarinha? Olha aí, gente, boa tarde, pois é, então ele já falou tudo, você já pega o telefone, pega sua câmera do seu celular aí, vai, abre aí seu QR Code, vai aí, pega o número da gente do WhatsApp, diz que aí, digite aí, vai, 999-01-7975. Agora, por que o pessoal vai digitar? Me diga pra mim, vai. Porque com o que você tem na Via Global, cuidando da sua saúde, com planos a partir de 59,90, Erlin, os telefones lá, graças a Deus, não param. Gente, você que manda mensagem aí pro pessoal da Via Global, vão responder, viu? Tem muita mensagem chegando, a equipe tá lá trabalhando, respondendo todo mundo. Sarinha, a partir de 59,90, tem direito a quê? O que é a Via Global? Diga. A Via Global, na Via Global, você falou quase tudo aí antes, você não tem questão de carência, ah, gente, mas eu fiz hoje, Erlin, fiz um plano, só posso fazer um exame daqui a seis meses. Se fizer hoje, já pode fazer o exame amanhã. Isso. Paga por fora com a participação. Não, não paga com a participação, você pode fazer o teste da Covid, que tá todo mundo aí fazendo, que é uma coisa de mais urgência ainda, até fiquei gaga aqui agora. Com mais de 4 mil médicos à sua disposição. Isso, isso. Você pode ter o atendimento também pelo seu telefone, você faz uma chamada de vídeo, vai ser atendido pelo médico. Não precisa sair de casa, passar por esse negócio de estar na rua, correndo riscos da sua saúde. Não, você só vai pro médico se não for estabilizado, se houver alguma necessidade. E pra mamãe, né? Porque tem mamãe, aí tem cantos por aí que cobram, mamãe é um preço, menina é outro, lá como é. Via Global não existe isso, eu posso ter 30 anos, posso ter 50, o valor é o mesmo. Você vai ligar pra gente, vai conversar no nosso WhatsApp, no 999-01-7975 e tirar suas dúvidas, tá gente? Tem planos a partir de R$ 59,90 e aí você vai entender lá com eles, o que você pode... Oi, Sarinha. Oi. As 20 primeiras pessoas que entraram em contato agora com a Via Global... Ele não esquece isso, atenção, Via Global, presta só aí. Eu, 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 eu pego aí. As 20 primeiras... É porque me disseram que era promoção. É, promoção. As 20 primeiras pessoas que entraram em contato agora com a Via Global, além de ser barato, vai ter um desconto de 10 a 50%. Em todas as mensalidades, tá? Não é pegadinha não, você vai ligar pra gente agora. 9, 9... 999-01-7975, vou falar mais uma vez, 999-01-7975, Via Global, o plano que cabe na sua vida. E no bolso também, né? E o pessoal da academia tá ali assistindo. Deixa eu mandar um beijo aqui rapidinho, já terminou a Via Global? Isso. Deixa eu mandar um beijo, a academia Checkpoint... Você vai malhar lá? Checkpoint que vai tá aqui, não, se fechar o contrato eu malho. Malha lá? Se fechar o contrato eu malho. Combinado, um beijo pro pessoal que tá todo ali assistindo, viu? Checkpoint! Checkpoint, é? É. No bairro do estado. Se não fez não, é 12h40 agora.